Esse é de Deifardo, não é coisa de brincadeira não, essa é seriedude e atitude Por favor meu rapaz tá vindo, ai, não sei mais como falar De Deifardo, você me mata Can't believe it, believe it, the way you broke my heart Can't believe it, believe it Porém, minha baby girl, que nunca um gosta mais Nunca um pensa que amor, tá doer assim o fute Diz tudo por fazer DJ Pau Meu coração nasce e pão, de novo Me te ajura que pode controlar É boa presença que tá a fazer Tudo mudar Que é a maneira de pensar DJ Pau DJ Pau Baby, chigari, naquel cama Imaginamos, mami Néas paraíso, paixão Baby, chigari, naquel cama Imaginamos, mami Ué Bota, chintinha, olhar Riva, amor Criolinha, consogna Agora a vida será minha, amor Chavo sabe que vou que me creio Pode fazer tudo para você ir de mim E esquimou já DJ Pau 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 I am ready, follow me Mas o ano, canta pa sair de sol Sem to, com a guitarra na mão Sem um teto, na mira e fome e frio Sem ninguém, sem família, sem abrigo Sempre a passageira e na minha frente A anintesca cresça bem Descata da nenhuma atenção Yeah Oh, touch me Oh, I want me Touch, faz me acreditar Que eu sou Quem te faz sonhar Meu corpo pulado no teu Sentir o teu calor em mim Oh, touch my body from head to toe Oh, um peixe em ti Por paixão pra mim Oh, tease me, squeeze me Girl, for me time Tudo na boca É visitar Tchau 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 Pus olhos cor de mel, cor de papel Te inspiram pegar caneta e papel Escrevi amor, senti a tom Cada vez que porto cantar o dia Viaja longe, sem sair de minha lugar E o maço, que tera maço lima Um calor, que que tem igual Que eu porto, que tá fora de minha, no mal Touch me, girl Touch me, girl Touch me Touch me, girl Touch me, girl Piem, tabu Touch me, girl Touch me, girl Touch me Touch me, girl Touch me, girl Esta noite eu vou curtir, vou entrar lá na pista e vou vibrar E tu vai dançar comigo neste som que está a matar DJ levando o som que a noite só está a começar Rebola esse corpinho que eu sei que estás a gostar Não te preocupes com nada, beba, apenas deixa-te lavar Dinheiro que não importa, pois estamos aqui para desfrutar Esta noite eu sou uma criança, pois ainda acabamos de chegar Quero sair da disco teca, apenas quando sou raiar Crioula N'ha voto em tudo como procurar Humilha é uma coisa concreto, prova Com tanta alegria, prazer de lá Crioula Que atendia com que pensar Nes vôs sorris e vôs gritar Fazem sorrir e fazem lembrar Esse DJ Vardo Não é coisa de brincadeira não Essa é serietude e atitude Conforme o rapaz está a vir Ai, eu nem sei mais como falar DJ Vardo, você me mata Contra o rapaz está a vir